Bom, boa noite pessoal, prazer estar com vocês aqui pela primeira vez na Campus Recife. Esse já é meu quinto ano de Campus Party, palestrando, eu sempre palestro lá em São Paulo, acho que é o mesmo tema sempre, para quem não conhece ou já ouviu falar do Ednei Souza, eu devo muito ao Internei, como muitos conhecem, ele foi o cara que me colocou na Campus pela primeira vez e desde então o pessoal recorre sempre aí, me chamando para palestrar e falar com vocês sobre tudo que eu tenho para dizer sobre blogs. E no painel, no nome, está escrito SEO e SMO, só isso, o pessoal joga uma bomba na minha mão, ah, fala de SEO e SMO, Ricota. Mas eu preparei para vocês, na verdade, uma coisa um pouco diferente, todo mundo fala do que fazer agora, eu falo do que vocês podem fazer agora para colher em 2014. Não só em 2014, mas o que é o SEO moderno e o que vocês podem fazer de técnicas para serem duradouras. Então, eu queria motivar vocês primeiro, mostrando primeiro o nosso cenário, o nosso grande problema talvez aí. A gente tem cerca de nosso público-alvo, são 83 milhões de pessoas já online no Brasil. Esse número, cada hora está crescendo, chega a 90 por algumas estatísticas e tal. Mas é importante vocês saberem que o mercado brasileiro é grande para todo mundo. Eu estava vendo a palestra aqui de podcast e todo mundo está falando, poxa, às vezes você acha que seu público é muito pequeno. O público é grande para qualquer segmento. O Brasil está cada vez mais crescendo, tem cada vez mais incentivo do governo. Esse aqui é um grande incentivo para vocês, sair de um dos grandes polos de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e trazer tecnologia para cá, isso é um grande incentivo. Mas incentivo em cima de blogs, isso aqui é uma informação, na época que completaram 10 anos de WordPress, eles soltaram essa estatística aqui, que quase 18% dos sites na internet utilizam WordPress. Então, WordPress, imagina só, um em cada cinco sites é feito em WordPress. Tudo dá para fazer em WordPress, portal, e-commerce, blog, site institucional, qualquer coisa dá para você fazer. Existem milhares de plugins aí que você pode customizar muitas coisas, e essa é a nossa grande motivação. Quando eu venho aprender alguma coisa e falar para vocês, galera, WordPress é uma coisa muito boa porque ele consegue fazer tudo. É óbvio, se você customizar, dá para fazer o que você quiser também em outras plataformas. Mas eu gosto bastante do WordPress. E ainda em cima de estatística, para a gente ver a concorrência, são quase 8 milhões de novos artigos aí, dentro da plataforma wordpress.com só. Nós não estamos falando dos outros blogs. São mais de 8 milhões de artigos entrando no ar todo mês. Então, se a gente estiver falando de uma fração muito pequena da web, a gente tem uma competição muito grande, todo mundo quer atenção daqueles 90 milhões de usuários. Falando um pouco de Google, o que é o Google e o que ele muda a nossa vida e por que a gente tem praticamente tatuado no peito, ah, eu sou Google e daí, né? Ou algo do tipo. O ponto é que as pessoas no Brasil, de cada quase 90 buscas aí, são realizadas utilizando o Google. A minha mãe, a mãe de vocês, a avó de vocês, a tia de vocês, usa o Google. Você fala, vai lá, pesquisa alguma coisa, ela vai, abre a internet, abre o Google. Ela acha que o Google é a internet. Ela vai lá, começa entrando na internet no Google. Ela não pensa que ela vai fazer uma pesquisa. Então, essa é a grande sacada da web. Muita coisa começa pelo Google. E se você não está lá, esse é o grande problema. Então, aqui é só uma estatística para vocês saberem. E o grande ponto do Google é falar, poxa, eu preciso estar em primeiro lugar para uma palavra-chave? Nem sempre isso é a solução de tudo, tá? Por quê? Porque o próprio Google divulgou várias vezes, e todo mundo fica falando sobre essa estatística aqui, cerca de, a cada cinco buscas, né? Uma busca inédita, até mesmo para o Google. O Google nunca viu essa informação. Então, não adianta você falar, eu quero estar em primeiro lugar para um termo, sendo que tem gente inventando um termo nesse exato momento. Então, a grande sacada é você se espalhar ao máximo possível para conseguir atacar, tá? Então, essa seria a nossa motivação. E também é importante vocês saberem, né? Eu até tirei uma foto, coloquei no meu Instagram, acho que faz dois dias, né? Aliás, ontem à noite eu estava voltando para casa, Passou um carro em São Paulo, escrito assim, colocamos você em primeiro lugar, isso estampado fora do carro, e não é link patrocinado. Então, as pessoas confundem muito em estar em primeiro lugar no Google, né? Quando a gente fala, não é nessa área. Até o projetor está ajudando, né? Entre aspas. Quando o seu monitor está desconfigurado, olha a sacanagem do Google, né? Aqui é link patrocinado, mas parece igualzinho o resultado orgânico, né? Então, a minha mãe, a tua mãe, tua avó, configurem bem o monitor dela, senão elas vão clicar aqui achando que é um resultado excelente. Mas aqui é patrocinado, tá? Toda essa área aqui é patrocinada. Então, quando a gente fala em ficar em primeiro lugar do Google, não é aqui, tá? É nessa área aqui, na parte de resultados orgânicos. Onde o Google tem um algoritmo próprio, orgânico, ele avalia centenas de fatores aí para dizer por que que esse site aqui está em primeiro lugar. E por que que eu estou falando para vocês que isso é importante? Porque cerca de 70% desses cliques vão ali para aquela área. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico, por isso que as empresas querem tanto. Por isso que o chefe de alguém aqui vai falar, ou você, dono de blog, quer falar, eu quero estar em primeiro lugar daquele espaço aqui em cima, por quê? Porque o volume de visitas é muito maior. Então, essa é a motivação do SEO. Por isso que vocês têm que aprender SEO e trabalhar SEO no core mesmo, no DNA de tudo que vocês fizerem como site na internet. E tudo que você começa, seja um blog, seja um podcast, um videocast, seja qualquer tipo de informação que você venha compartilhar na internet, você tem que começar por planejamento. Não basta você falar, ah, eu vou fazer um podcast tal coisa, eu vou fazer um blog sobre tecnologia. Mas você vai falar o quê? Sobre o que você vai discorrer? Qual o segmento que você vai falar? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, para vocês se orientarem antes de pensar, antes de sair escrevendo, antes de comprar um domínio, ou sair instalando um WordPress. Primeira coisa, antes de instalar o WordPress, vamos dar uma olhada no que as pessoas querem, o que as pessoas querem nesse seu segmento. Por exemplo, o segmento de tecnologia. A gente tem várias ferramentas que estão à nossa disposição, gratuitas, muitas delas, grande maioria é de graça. Então, você não precisa pedir lá, ou ter dinheiro para começar no nosso segmento. Basta ter vontade. A primeira dela e mais fácil, é a própria Google. Se vocês já olharam e começaram a digitar alguma coisa no Google, ele vai sugerindo. Aqui nesse caso, se você digitar iPhone 5, e até mesmo com os rumores do iPhone 5S, e tudo mais, vocês vão ver que isso vai mudando. Então, o segredo aqui, que está a grande sacada desse tipo de descoberta, é não apertar Enter. Quando você começa a digitar, não aperta o Enter. Faça o desafio para todo mundo. É uma tentação, né? Você digita, pum, Enter. Mas para de digitar. Para no Enter. O que vai acontecer? Você vai ver coisas como essa. Você pode colocar iPhone 5, espaço A. Não aperta nada. Ele vai dar sugestões. iPhone 5, espaço B. Ele vai dar outras sugestões. E faz isso no seu segmento. Tecnologia. Ah, quero falar de Caverna do Dragão. Ah, eu quero falar de FIFA, versão 2014. O que as pessoas estão falando? FIFA, espaço 2014, espaço A. Espaço B. Espaço C. E aí você tem várias sugestões de assuntos para poder falar em cima daquele segmento. É muito fácil. É só não apertar Enter. E aí dá para pegar do alfabeto inteiro. A gente faz isso na Mestre. Quando chega um novo cliente ou eu tenho um novo site, a primeira coisa que eu falo é do que eu vou tratar? Beleza, agora eu vou pesquisar o alfabeto inteiro no Google. Por quê? Só para vocês saberem. Isso aqui já está ordenado por volume de busca. Então, as pessoas buscam mais por acessórios de iPhone. Não é outra coisa. A palavra depois de iPhone 5, que começa com A, que tem mais busca, é essa aqui. Já está organizada por volume. Então, basta você criar conteúdo desse segmento. Mas aí se você falar, ah, Fábio, eu vou digitar isso aí letra por letra, alfabeto inteiro, vou me matar a digitar. Não. Tem uma ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, vocês podem tomar nota. Ela faz todo o trabalho para você. Você coloca aqui a palavra, por exemplo, iPhone, seleciona a língua portuguesa, coloca aqui do lado o web, clica em sugerir e ele dá aqui, 379 sugestões para você, prontinho. Você copia, cola no Excel, começa a pensar nos temas a partir daí. Então, aqui, ferramenta interessante. Se você quiser ainda mais, a gente gosta, é uma ferramenta paga, mas não é tão caro para o que ela faz. Chamada SEMrush. Nela você pode colocar qualquer site da internet. Você pode jogar o Jovem Nerd aqui, você pode jogar o site que você quiser aqui, até a própria mestre você pode colocar ali e ver quais são os termos que trazem mais tráfego para a gente. Então, dá para você ver lá do Jovem Nerd qual é o podcast que dá mais tráfego para ele. E aí você pode fazer algo melhor em cima disso. Então, a grande sacada, tem um painelzinho nessa parte de baixo aqui, é um zoom completo. Clica em relatório completo. Você vai entrar, você vai ter uma série de palavras-chave aí. Qual o volume de busca dela? Qual é a página que está dando resultado? Tudo isso na sua mão. Prontinho. Você pode jogar em qualquer site concorrente. Ah, me inspiro no site da Mashable. Coloca a Mashable aqui. Eu gosto do site da TechCrunch. Coloca a TechCrunch aqui. Vê exatamente o que está levando tráfego para qualquer site na internet. Essa é uma das grandes sacadas. Dá para você utilizar a rede social, que a gente está usando agora. O Twitter, para mim, é uma grande fonte de consulta. Se vocês jogarem lá o termo ou a hashtag, você vai ver o que as pessoas estão falando lá dentro. A gente viu agora, o próprio Facebook, o próprio Google+, eles têm hashtag. Logo, logo, a gente vai conseguir fazer uma busca muito boa dentro do Facebook e do Google+, sobre tudo o que as pessoas estão falando nesse momento. Se a pessoa está falando lá na Europa, nesse momento do lançamento do iPhone, você consegue acompanhar pelo Twitter. E você consegue criar um conteúdo sobre isso antes mesmo de qualquer concorrente, que vai esperar terminar o evento e fazer outra coisa. Então, basta acompanhar aqui para você ter aquela sacada, aquele post, aquele conteúdo que ninguém mais tem. Dá trabalho? Dá trabalho, mas dá resultado. O computador ali deu pau. Bom, já era. Se você quiser agilizar aí o processo, tá? Você pode utilizar o gerador de ideias de conteúdo. A gente tem uma ferramenta que você coloca um termo, ele faz tudo isso que a gente viu até agora, ele faz tudo automático para você. Ele vai lá, olha o Twitter, YouTube, Facebook, olha o Google+, ele olha vários canais. É de graça, tá? Vocês podem entrar nesse endereço, cadastra o seu site, entra em ideias de conteúdo e coloca o seu termo. Pronto, vai vir um monte, um monte, um monte de palavras para vocês, para vocês falarem, beleza, eu não tenho bloqueio criativo, porque aqui tem 500 palavras me dando ideias do que eu posso escrever. Exatamente do que as pessoas falaram, tá? E aí, a grande sacada, eu sei que eu não posso fazer junto com todo mundo, mas pensa num modelo como esse aqui. Ah, eu vou falar sobre marketing digital. O que de marketing digital eu vou falar? Vou falar sobre links patrocinados, vou falar sobre SEO, vou falar sobre Facebook Ads, vou falar sobre Twitter, vou falar sobre blog. Beleza. O que mais? Qual é a outra área que eu vou falar? Organiza tudo isso dentro do que a gente chama de mapa mental. Uma ferramentinha bem simples para vocês usarem é essa aqui, ó, Mind Mindster. Vocês podem entrar lá e vocês vão criando esses balõezinhos, vão falando, olha, vou falar desse assunto, daquele assunto, esse assunto está dentro do outro. porque antes mesmo de vocês começarem o próprio blog, instalar o WordPress, você já sabe o que você vai cobrir. Tudo isso que todos os empresários lá, os angels falam, os investidores falam de fazer um plano de negócio, é exatamente isso aqui para blog. Se você não tem um plano de trabalho, para onde você vai falar no blog, não adianta nada. Não adianta você sair e fechar o olho, ah, hoje eu vou escrever sobre, sei lá, vou ligar na Ana Maria Braga e ver o que ela está falando, vou escrever um post. Não tem nada a ver, faz o planejamento antes, organiza suas ideias antes. E aí, em termos práticos, o que eu posso fazer de SEO para o meu site, diretamente SEO? Organização também é SEO, mas de item prático de SEO. Primeira coisa, o plugin que eu recomendo, que eu utilizo nos meus clientes, no meu site, é o WordPress SEO. Ele está nesse endereço, eu sei que tem lá o Platinum SEO Pack, tem o T-Mainton SEO, tem o Advanced SEO, tem vários outros nomes. Eu uso esse por quê? Porque ele agrega vários plugins dentro de um só. Ele é muito bom, tem várias informações, tem todos os detalhes dele, nesse post aqui, lá na Mestre, vocês podem ler, estudar melhor o plugin, mas ele faz todas as funções que a gente precisa em termos de SEO. Não precisa usar nenhum outro plugin mágico que vai te dar mais visita, isso não existe. Não existe plugin mágico que vai falar, você vai ganhar mais 50 mil visitas. Mas não tem, não tem. É o trabalho, é a força, é a organização. A ideia do WordPress SEO, como eu uso, é da seguinte forma, quando eu vou escrever um novo post, nessa parte de baixo aqui, onde ele está escrito, Focus Keyword, eu coloco a palavra-chave do assunto que eu vou falar no post. Então, por exemplo, eu vou escrever um post sobre aplicativos para o Facebook, eu coloco esse termo lá, quando eu salvar como rascunho, o WordPress, o plugin vai começar a me dar dicas, olha, você não colocou, não tem presença dessa palavra-chave no conteúdo, essa palavra-chave não está no título da página, essa palavra-chave não está em imagem, ele já fala para você, antes de você soltar o post, quais são os problemas de SEO. Se você clicar aqui, tem uma abinha Advanced, se você clicar nela, ele vai começar a aparecer coisas dessa forma, ele vai dar mais dicas ainda de SEO para você melhorar o post antes de apertar o botão Publish. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode corrigir tudo antes de soltar o post no ar. Então, por que o WordPress é bom? Coloca o termo, verifica se está correto. Ah, meu texto está falando bem sobre o assunto, está tudo verdinho lá, está tudo bacana, solta o post e você vai conseguir muito mais visitas do que você iria conseguir antes. Segunda dica, dica muito importante, muitas pessoas de blogs esquecem isso aqui. O Google e o Bing tem uma ferramenta chamada Google Webmaster Tools e Bing Webmaster Tools para dizer para a gente o que está errado no nosso site. É de graça. De graça tem injeção na testa. Vai lá, abre aqui, nesse endereço, nesse endereço aqui, vocês vão conseguir entrar lá, adicionar o site de vocês, ele tem mais ou menos essa cara, e ele vai dizer vários problemas que o seu site tem. Ah, seu site tem problema de título, eu não consegui acessar o seu site, eu não consegui fazer tal coisa, ele te avisa. Foi penalizado? Ele te avisa, normalmente. Mas ele consegue te dar bons alertas. A Microsoft conseguiu acertar a mão aqui. Eles fizeram uma ferramenta tão boa quanto a do Google. É a mesma coisa, é bom, tem duas ferramentas, dois lugares para te alertar, cadastra nos dois, é de graça. E aí os avisos que a gente quer, essas ferramentas dão os avisos, e eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse aqui é um exemplo de um aviso que eu recebi do Google, uma vez que você está cadastrado lá, você recebe no seu e-mail ou através da plataforma, dizendo que ele deu um problema com o DNS, e não conseguiu acessar direito o meu site. Então antes mesmo, o Google fala, olha, o robô de busca não conseguiu ler o seu site. A gente pode ter problema, você pode começar a não aparecer dentro dos nossos resultados, porque você tem um problema técnico aqui. Quanto tempo o seu TI ou você mesmo que está lá gastando seu tempo pensando no AdSense ou no seu podcast ia ter para detectar esse problema? Isso aqui é a base do seu site. É como as pessoas digitam o nome do seu site e apertam Enter. Não está funcionando isso. Sem isso, ninguém nem acessa o seu site. Então, fica de olho, cadastra na ferramenta. Outro exemplo bem simples aqui, se o Google detectar um número muito grande ali de URLs que ele não consegue acessar. Por exemplo, eu já tive caso onde o nosso site foi hackeado. O hacker simplesmente colocou uma diretiva lá que o Google não podia acessar o meu site. Com esse aviso aqui, eu falei, peraí, o Google não está conseguindo acessar o meu site? Eu tenho conteúdo, está tudo certo, por que que não aconteceu? E aqui, se você clica nesse link aqui, ele mostra o que está errado. Então, mais uma sacada, eu antecipo o passo. Ou ainda esse aqui, se o seu WordPress tem uma possibilidade de ter um update, de atualizar o WordPress, o Google te avisa. Por quê? Porque o WordPress desatualizado normalmente é vulnerável. E aí, sites vulneráveis, eles podem hackear, podem colocar um monte de link, podem colocar a Maury, podem colocar o que for. E o Google te avisa, olha, tem uma atualização do WordPress, pelo amor de Deus, se você não entra no seu painel, abre o meu e-mail e vê que tem uma atualização. atualiza o seu WordPress, é importante. Então, ele acaba te avisando. No WordPress SEO, para você integrar com essas duas ferramentas, tem dois campos aqui que te ajudam a fazer. Por isso que o WordPress também é bom. Você não precisa mexer nada em código da página. Vem direto no WordPress SEO e você consegue colocar as tagzinhas que eles pedem para vocês. em cima de título. Eu vivo desde 2005 falando, título é importante. E eu acabei de ver um parceiro nosso, enquanto o pessoal do podcast estava falando, eu estava trabalhando ali no fundo, um parceiro nosso que conhece SEO, lançou um site novo, inteirinho, e as páginas não têm título. Não têm título algum. Nada. O Google não sabe sobre o que se trata cada uma das páginas. Para quem não sabe o que é o title que eu estou falando, o title é a informação que o Google vai exibir. Por exemplo, aqui em cima, quando eu abro o meu HTML, essa parte aqui é o title. Para quem conhece HTML, normalmente conhece, beleza. Mas se o seu site não tem isso, o Google deixa de te beneficiar. É um dos fatores mais importantes para uma página é ter um bom título. É estar escrito lá o que o usuário vai encontrar. Se você não tem isso aqui, você está perdendo a oportunidade de estar bem ranqueado. E eu vivo falando isso e eu acabei de ver um caso, eu devia ter botado um print colocado aqui para vocês, de uma empresa que não está fazendo isso e é o jeito mais fácil de fazer SEO. Aqui, por que eu repito para vocês bastante? Tem muito plugin que zoa. Uma vez que você instala o WordPress SEO, aí você vai para o Platinum SEO Pack, aí você volta para o outro, uma hora seus títulos de repente desaparecem porque não tem compatibilidade total entre os plugins. E aí some tudo. E aí o que você faz? Chora, praticamente. Volta, arruma tudo de novo. Por quê? Porque você vai cair em termos de posicionamento. Então, fiquem bem de olho que é importante. E no Webmaster Tools ele te avisa. Mais uma vez, eu falei que era importante? Tem aqui, nessa parte, otimização, melhorias de HTML. Ele fala, olha, problemas com o seu título aqui. Tem tantas páginas com título ausente, tem tantas páginas com título duplicado. Está aqui escrito, Google está falando na tua cara. Ô imbecil, isso aqui está errado. Corrige, pelo amor de Deus. Você fala, não Google, você não entende nada, eu vou dedicar meu tempo para jogar videogame. Cara, corrige, ele está falando direto para você aqui. Só mexer nisso, você vai ter mais visita, você vai ter mais ranqueamento, você vai ter mais pessoas interessadas no seu negócio. É bem simples. Em cima de imagem, a gente sabe que cada vez mais não é só texto, texto, texto. As pessoas também utilizam imagem. O Google ama imagens. Regrinha geral, não vai me colocar uma imagem chamada DSC0028.jpg. Coloca o nome do arquivo certinho, dá um F2 ali, renomeia direitinho antes. Coloca o nome do arquivo, coloca o que a pessoa vai encontrar. Por quê? Porque quando o robô do Google lê ali, aquele foto do iPhone 5S, ele vai entender exatamente que aquela imagem trata sobre o iPhone 5S. Outra coisa que é muito importante, que o WordPress SEO avisa, se você colocar uma imagem sem um alt text, como eu coloquei aqui, máquina virtual no IBM, Smart Cloud e Enterprise. Quando o Google lê essa imagem, ele fala, eu já entendi sobre o que se trata essa imagem. ele vai ler o texto ao redor, mas ele vai entender aqui, um leitor de tela, isso aqui é acessibilidade, o Google tem problemas em ler imagens, ele tem deficiência visual. Então, você está fazendo um favor também para o Google entender o seu conteúdo. E eu vejo diversos blogs com esse tipo de problema. Texto ao redor também influencia, não adianta você botar lá a imagem via CSS. Colocou a imagem no HTML, beleza, você tem que ter a noção de que o texto que estiver em volta aqui em relação a verde vai dizer para o Google sobre o que se trata a imagem. E o exemplo que eu dou é quando você coloca aqui uma imagem escrito serra.jpg. Eu estou falando do político José Serra e eu estou falando do acidente geográfico, que é uma serra. Qual dos dois? Só o contexto vai me dizer. Se eu estiver num site de turismo, é bem provável que é a segunda opção. Se eu estiver num site de política ou de notícias, provavelmente vai ser a primeira opção. Então, isso é muito importante. Quando vocês colocam uma imagem, coloca ao redor de onde ela realmente trata do assunto. Em cima de URLs, no WordPress é muito fácil. É nativo do WordPress fazer as famosas URLs amigáveis ou links permanentes. Essas URLs aí, a gente costuma dizer da seguinte forma. O que dá para você entender quando você acessa um site dessa forma? meusite.com.br p igual a 1234. Isso aqui é o padrão do WordPress. daqui minha mãe não consegue entender nada. Ela vai falar, meu filho, estou acessando um site que tem um P igual a 234. Mais nada. Agora, quando eu acesso algo como meusite.com.br tecnologia.br refil iPhone 5, até a minha mãe sabe que ela vai encontrar. É um portal que fala sobre tecnologia, fala sobre iPhone 5 e mais especificamente é sobre o iPhone 5S. O Google faz a mesma coisa. se você deixa a primeira opção, você não ranqueia tão bem quanto essa segunda opção. Você está desperdiçando energia. Você está desperdiçando o que a gente chama de força. Você está jogando no lixo o seu trabalho, que é uma das coisas mais fáceis de se fazer. A gente chama de URLs amigáveis e no WordPress é bem simples. Entrou em configurações de links permanentes, fica bem na lateral esquerda ali, debaixo de opções. Escolhe estrutura personalizada ou escolhe no mínimo uma dessas outras opções. Mas não deixa o padrão. Pelo amor de Deus. Vai lá, configura isso hoje. Eu costumo colocar a categoria desse jeito aqui minha customizada. Eu coloco a categoria e o nome do artigo. Tem gente que coloca só o nome do artigo. Tanto faz. O grande ponto é faça URLs amigáveis. Teve um cliente, o maior case nosso de URLs amigáveis que saltou de 500 visitas para 15 mil visitas somente por alteração de URLs amigáveis. É o nosso maior case que tem de só uma alteração. Então, eu garanto para vocês que isso realmente muda a vida mesmo. Tem um outro protocolo, tem uma coisa que a gente usa muito na área que é desde 2008, se eu não me engano, quando eu comecei a palestrar na campus, o pessoal do Google e a Rui e Microsoft, eles se juntaram e fizeram um padrão chamado sitemaps.org. Eles estabeleceram que deveria existir um arquivo para poupar o trabalho das ferramentas de busca, dizendo, olha, está aqui o arquivo com todas as páginas do meu site. Ao invés de você ir lá, ficar varrendo, cada uma das minhas páginas, gastando esforço, entra nesse arquivo aqui, pega todos os meus endereços e lê todo o conteúdo que eu possuo. Então, essa sacada faz o quê? Faz com que o Google consiga saber todas as páginas do seu site e com velocidade muito rápida. Então, isso é muito importante para um e-commerce, para um blog, para qualquer tipo de site. Tem esse arquivo, você sai na frente. O que mais? Ele tem mais ou menos esse formato aqui, para quem gosta de código e tal, que é fazer na mão. Boa sorte. Eu gosto de plugin no WordPress, o WordPress SEO, ele tem um plugin que faz isso automático para você. Instala o WordPress SEO. Entra nessa parte aqui, sitemaps.xml. Clicou aqui, em cima, se eu não me engano, aqui, coloca, clica nesse sitemap.xml, você vai ter algum arquivo mais ou menos com esse endereço aqui. Vai ser o seu site, .com.br barra sitemap underline index.xml. Aí você se pergunta, o que eu faço com esse arquivo, Fábio? Entra aqui, dentro do Webmaster Tools, clica aqui em otimização, sitemaps, adicionar sitemap, coloca aqui nesse endereço. Pronto. O que o Google vai fazer? Ele vai automaticamente ficar varrendo essa página, ficar varrendo esse documento e toda vez que você publicar um novo artigo, aquele arquivo é atualizado. Então ele vai ver que tem um novo artigo e já coloca no índice dele. Então agiliza, você consegue com muito mais velocidade responder. Você tem, mais uma vez, no WordPress, o sitemap.xml que eu falei do WordPress SEO e se você tiver vídeo, tá aí uma das coisas que eu não falei na campus de São Paulo. Uma das coisas que a gente está utilizando, se você trabalhar com vídeo, você tem videocast ou algo do tipo, recomendo esse plugin pago, que é do mesmo dono do outro plugin ali. É cerca de 40 dólares, 30 dólares você paga. Ele, para quem já viu algumas vezes, quando você faz alguma pesquisa que aparece um resultado do YouTube, que aparece uma imagenzinha do lado do YouTube com um botãozinho de play, é exatamente o que esse plugin faz. Ele pega a sua página que tem vídeo e ele faz aparecer no resultado de busca aquela imagenzinha com play. Então é uma bela sacada, uma imagem no meio do resultado de busca lá do Google, a pessoa vai clicar nesse resultado, porque ele tem um vídeo que chama muito mais atenção. é matador isso aqui se você tiver vídeo. É um segredinho aí e usem à vontade. Bom, o que mais? Uma sacada para quem gosta de tirar foto aí. Revisando com vocês o que é um fator importante e quais são os fatores importantes para eu ver em uma página. Primeira coisa, eu tenho que ter um bom título. Escreva um bom título, descreva... Não pense em palavra-chave, pense no que o usuário vai encontrar na sua página. Segundo, preciso ter uma URL amigável. Se não tiver uma URL amigável, não ajuda. Terceiro, eu tenho que ter um H1, a presença no código dessa heading tag que é muito importante para o HTML. Ele diz sobre o que vai se tratar o conteúdo da sua página. Colocar conteúdo de qualidade, conteúdo importante, conteúdo relevante para o usuário. Isso também é fundamental. Essa é a base de todo o SEO moderno. Segundo, se você ver lá também outras heading tags como H2, H3, para quebrar a seção, quebrar o conteúdo do seu site, pode utilizar. É muito bom. Ajuda bastante. Utilização de imagem. Imagem favorece para caramba. Se você colocar a imagem lá dentro, justamente com a palavra-chave, com o URL amigável também na imagem, ajuda demais. Se você estiver linkando o conteúdo seu, falando, olha, se você quiser encontrar mais informações desse assunto, vai naquela página também. Então, isso favorece direitinho. Essa seria o que a gente chama de página perfeita em SEO. Está aqui. Quem quiser tirar foto, é isso aqui que é SEO. Básico, feito, dá muito resultado. É isso aqui que ninguém faz. Ninguém faz. Faz cinco campos partes que eu venho ensinar isso aqui. E as pessoas continuam errando, 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 porque esquecem do básico e querem fazer o mais avançado. E aí, o grande ponto. Se você quer saber mais sobre SEO, de graça, está aqui o checklist interno da Mestra SEO para vocês, o que a gente usa com clientes, entra nesse endereço aqui e você pode baixar agora. Você vai pegar um Excel gigantesco com todo o checklist que a gente usa para ver se uma página está boa ou não. Está de graça para você. Não tem desculpa para você falar ah, meu site não dá visita. Não dá porque você não quer, porque o conteúdo você tem na mão. Então, pega nesse endereço ou se quiser ver numa versão animada, entra nesse endereço aqui comigo, o Ricotinha aqui do lado. Só acessar nesse endereço é uma versão animada daquele checklist para você saber se a sua página está sendo correta. E eu não acabei por aí, tem mais coisa ainda. Acho que eu tenho tempo, né? Tem tempo ou não? Não sei. É, vai, vamos indo. Qualquer coisa os caras tiram a gente daí. Tem uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Vocês têm que parar de pensar tudo em eu vou enfiar um monte de site na internet, eu vou ganhar muito dinheiro com afiliado, com AdSense, vou ser arquimilionário, sem ninguém nunca ver a minha cara. Engano seu. O Google está mudando desde o ano passado, ele vem trabalhando uma coisa que ele chama autoria, tanto de marca quanto de pessoa. Ele vem tentando assimilar quem é você, quem é você, quem sou eu, quem são todas as pessoas que estão aqui e o que é o seu conteúdo, o que é o conteúdo que você escreveu. Ele já tem tags para isso e ele está cada vez mais assimilando. Em uma das entrevistas do ex-CEO do Google, o Eric Schmidt, e o atual CEO do Google, eles fizeram algumas entrevistas falando que o conteúdo que for assinado por pessoas de verdade, da forma que eu vou colocar aqui, ele vai ser privilegiado no Google nos próximos meses e anos. Então, a grande sacada é, se você conhece o conteúdo do Jovem Nerd que vai estar aqui do lado, você vai clicar no conteúdo dele, porque você respeita o conteúdo dele. Agora, se você ver um conteúdo de uma pessoa que nem assinou, se você comparar um com o outro, em qual que você vai clicar? É óbvio que você vai clicar na pessoa que te dá confiança. E é isso que o Google quer colocar na web. E ele vai colocar isso aí daqui um ano, dois anos. E aí vocês vão lembrar, putz, bem que o Ricota falou isso. Então, é simples, é fácil de implementar. O primeiro, para dizer que você, você para o Google, que aquele conteúdo que foi você que escreveu, chama real author. E normalmente ele aparece desse jeito. Se vocês já viram esses rostinhos aqui, é uma integração que a gente chama de real author. É uma integração muito, muito, muito simples. São pouquíssimos passos. Primeira coisa, você tem que criar um perfil no Google+. Ah, essa rede social não serve para nada. Serve para isso aqui. Vai lá, cria o seu perfil, bonitinho, vai lá, monta, igual eu montei, adiciona seus amigos, coloca um monte de fotinho, faz tudo o que você faz no Facebook, coloca lá dentro. Faz o básico. Vai populando lá, uma hora a galera vai usar. No perfil do Google+, se você clicar direto nesse link aqui, ele vai te levar para essa tela. O que tem essa tela aqui? nessa tela, presta atenção, está falando aqui, colaborador de, ou seja, em quais sites que você escreve. Eu coloquei aqui, olha, eu escrevo no site da mestre, escrevo no slideshare, escrevo no meu blog pessoal, vai colocando todos os sites que você publica conteúdo. Por quê? Isso aqui está dizendo, eu, Fábio, atesto que eu escrevo naqueles sites. Essa é a sacada. Do outro lado, no artigo que você escrever, você precisa ter um link de volta para o seu perfil do Google+. Então, todo final de artigo, você pode escrever lá, siga o meu perfil no Google+. Dessa forma aqui, você pega a URL do seu Google+, adiciona no final, rel igual a author, e linka de volta para esse perfil. Linkou de volta, o que o Google vai entender? Beleza, o artigo está falando que o autor é esse cara do Google+, e esse cara do Google+, está falando que escreve nesse site. Beleza, identifiquei isso, vou mostrar o rostinho dele no resultado de busca. É muito simples. Em alguns casos, como o site pessoal, eu coloco um selinho na minha sidebar direto. Em toda página do meu site pessoal, tem esse selinho que linka para o meu perfil no Google+. Ou ainda em sites que eu escrevo, como era o antigo layout da mestre, eu peguei a build do autor e nesse link aqui, eu conectei a minha conta lá do Google+. Bem simples, bem fácil, e o meu rostinho começou a aparecer em vários lugares. Eu passei de 2 mil pessoas que me adicionaram em círculos para quase 7 mil só fazendo isso aqui, porque eu já tinha uma presença na web e as pessoas começaram a ver o meu rostinho mais e mais e mais e mais me adicionando no Google+. Para validar, para saber se deu certo, entra nessa ferramenta aqui, coloca o seu site. Coloquei lá, fabericotto.com. A hora que aparecer essa caixinha aqui, autor confirmado, é que você fez tudo certo. Se deu errado, ele fala, olha, deu errado, por isso, 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 aquilo. Ele te diz o que está faltando para você consertar. Então é rápido, é simples, é uma implementação muito rápida para você ter mais resultado. Isso aqui normalmente aumenta em 30% dos seus cliques. Então se você quer aumentar de, você tem mil visitas para mil e trezentas, implementou isso aqui, provavelmente você vai aumentar os 30%. Então é uma boa quantidade. Outra sacada, que é para marcas, ou seja, o teu blog, ou ainda o portal que você escreve, ou então a empresa que você trabalha, é o tal de Real Publisher. Provavelmente vocês já viram isso aqui, essa caixa que aparece aqui do lado quando você digita uma marca. a gente tinha no Mestre SEO tudo junto, quando o nome antigo era Mestre SEO, a gente tinha essa caixa que nada mais é do que o nosso perfil do Google Plus, a página de empresa exibida aqui. E o que isso quer dizer mais uma vez? O Google está falando que essa empresa existe, essa empresa é de verdade. Tem pessoas por trás dela, tem pessoas que gostam dessa marca. Então tudo o que vier dessa marca eu vou favorecer nos próximos meses. Então essa é a sacada do porquê que você tem que fazer isso. Então o Google vai começar a favorecer a curtíssimo prazo. Quem não fizer isso aqui vai aparecer na segunda, terceira, quarta parte e vai falar ah, o Google não gosta de mim, não gosta de mim porque você não fala que você é você. É bem simples, é bem simples de implementar. A jogada é a mesma coisa. Primeiro, criar uma página de empresa no Google Plus. Coloca lá tudo bonitinho. Cover foro, coloca lá sua fotinha bonitinha aqui, compartilha com as pessoas, informa a todo mundo que você tem essa página. Na página do Google Plus, aqui em cima, você pode editar a página pra dizer, olha, qual que é o seu site? Coloca lá, que agenciamestre.com que é o meu site ou o blog de vocês. E de volta no seu site, lá no rodapé onde você normalmente coloca me encontre no Google Plus, ou encontre a nossa empresa no Google Plus, linka de volta com a tag igual, real igual a publisher no final. Simples, pronto, você conectou, disse que existe uma página, uma página do Google Plus, disse que tem um site dela e o site está falando, eu tenho uma página do Google Plus. Pronto, conectou as duas informações, o Google vai começar a entender. Fez a validação aqui, funcionou direitinho. Ele vai aparecer bem lá embaixo, editora, confirmado, fechou, tá bacana, tá legal, você fez direitinho. Último passo, que muitas pessoas não colocam. Entra nesse endereço, quando vocês pegarem a apresentação, vocês vão clicar nesse link aqui, vai ser um formulário desse aqui, igualzinho isso aqui. Você vai colocar o seu nome, o nome da empresa, o endereço da empresa, telefone, informações adicionais. Sem isso aqui, não aparece a caixinha, tá? Tem que colocar isso aqui também. É praticamente como uma verificação final do Google, se ele precisar entrar em contato e realmente validar os seus dados. e pode ser que um funcionário do Google, lá nos Estados Unidos acontece isso, um funcionário do Google pega em alguns casos e chama a empresa para ver se realmente existe. Então ele liga lá, fala, de onde fala? Se você falar da casa do João, se ferrou. Agora, você tem que atender como o nome da empresa. Aqui é o blog do fulano. Então, passa a ser comercial o negócio, tá? E aí, depois de algum tempo, o Google vai começar a exibir essa caixinha. Outra coisa muito importante, eu estava em um evento nos Estados Unidos, esse último final de semana, eu estava lá. O que esses caras estão falando que está influenciando muito o mercado? Fator de carregamento, né? O tempo de carregamento das páginas e dos sites. Tem sites que são muito lentos, porque o cara quer fazer tanta firula que ele não consegue colocar uma página rápida para carregar. Então, desde 2010, o Google adotou como padrão que sites mais rápidos ranqueiam melhor. Desde 2010, nós estamos em 2013, quase final de 2013, e muitas pessoas não se preocupam com o tempo de carregamento. E é bem lógico, a gente quer que um site carregue rápido. A gente quer pegar o celular hoje e clicar no resultado de busca e ele abrir instantaneamente com a nossa internet 3G porca, né? O live team plano pré-pago que você tem acesso a 2K, mais lento que sua conexão de modem que você tinha lá em 1900 bolinha. Mas você quer que carregue em um segundo. Então, por que você não pensa nisso? É exatamente a satisfação do usuário. Então, para saber o tempo de carregamento, tem essa ferramenta que é gratuita, o Google recomenda. Chama Web Page Test. Entrou ali, você pode colocar e você pode colocar, vindo de São Paulo, é um target do Brasil. Você pode tentar simular o mais próximo possível dos seus usuários para saber quanto tempo carrega. E dá para comparar duas páginas, tá? Então, dá para comparar você versus o blog do teu amigo para ver qual carrega mais rápido. Ele consegue fazer aqui dentro, tá? No WordPress, eu recomendo, é o que eu uso, tem outras pessoas que utilizam outras coisas, eu uso o W3 Total Cache. Ele simplesmente faz cache dos meus arquivos e serve muito mais rápido. Eu não preciso ficar fazendo, chamando toda hora o WordPress e o meu banco de dados e fica muito mais rápido. Tem gente que utiliza CDN, que são praticamente réplicas aí, sendo bem abstrato, tá? Sendo réplicas do seu site ao redor do mundo. Então, quando um usuário solicita, ele solicita a cópia mais próxima dele e isso diminui o tempo de carregamento. Então, tem gente que usa o Cloudflare, tem gente que usa o serviço do Google chamado PageSpeed Service. Eu recomendo o segundo, tá? Tá muito bom, é de graça, o PageSpeed, e é do Google, né? Então, do Google é mais difícil de dar pau. Então, entra aqui, cadastra lá dentro, você pode colocar o seu blog de graça e aí o seu site vai carregar muito mais rápido, ele otimiza muita coisa. Em termos de mídias sociais, o que eu posso fazer pelo meu site e que eu fiz recentemente para conseguir aumentar o número de pessoas visitando o meu site? Primeira coisa, pelo amor de Deus, nós estamos em 2013, seu site não tem os botões sociais? Dá um tiro na testa, mas começa por aqui, vai. Coloca os botões sociais que no final das contas, quando alguém clica em um desses botões sociais, ele está dizendo eu recomendo isso, eu gostei desse conteúdo. Então, por que você não coloca esse botão para a pessoa dizer que ela gostou do que você escreveu, do que você colocou ali dentro? Então, coloca na sua página bem visível para o usuário. Não vai me colocar só lá no fundão, coloca no topo. Tem algumas pessoas que põem flutuante do lado, mas não vai me pôr uma barra inteira que pega metade do espaço aqui, dizendo, curte o meu artigo, curte o meu artigo. Não, deixe o usuário querer clicar. Então, coloca do lado do texto, do nome do autor, você vai ver que dá certo. E sempre, dica sensacional, sempre coloque os botões sociais no final do artigo. Terminou o artigo, ele tem que ver os botões sociais. Por quê? Porque ele vai estar estimulado a compartilhar se ele gostou do conteúdo. Ele vai ver ali e vai falar, pô, peraí, deixa eu compartilhar no Facebook que eu gostei desse post. E isso pode trazer tráfego. E todos esses botões aqui que eu mencionei, todos eles, o like, o tweet, o Google+, quando você clica neles, ele compartilha aquela página dentro do seu perfil nessas redes sociais. Então, as pessoas que seguem você irão ver esse conteúdo. Então, sei lá, eu visitei o blog do nosso amigo aqui, eu gostei do conteúdo dele, apertei o botão tweet, toda a minha rede vai ver que eu gostei do artigo dele e pode acessar o artigo dele. Se não tem o botão, você não conseguiu fazer nada. A implementação é bem simples, eu vou passar bem rápido. O código do Twitter está nessa página, o código do Facebook está nessa página aqui e o código do Google+, está nessa página. É só entrar em cada um deles, para quem gosta de codar, igual eu, coloca na mão. Tem vários plugins que colocam isso de forma automática. outra coisa que eu acreditava que não dava tão certo e nessa nova mestre deu muito certo são as widgets sociais, que são algumas caixinhas que ficam ali do lado, se vocês olharem ali na mestre, essa caixinha aqui de perfil lá dentro, de fanpage e essa do business, da página business, da página do seu site ali na lateral, elas são muito boas. Por quê? Quando o usuário vê, ele pode dar o like direto na sua página ali dentro ou ele pode pegar a sua página no Google+, e seguir ela direto ali do botão ou dar um botão de mais um para você. Isso aqui aumentou muito a nossa quantidade de fãs e muito a nossa quantidade de pessoas que nos seguem no Google+. Então só de colocar essa caixa na lateral, eu não precisei pedir nada, eu só deixei acessível para as pessoas. E é muito simples também a implementação. Entrou nesse endereço, você coloca a sua fanpage ali para o Facebook e ele te dá o código pronto. Entrou nesse outro endereço também do Google+, ele vai, coloca, ele te dá todo o código para você colocar na site bar ali também no seu site. É simples, tá gente? É muito simples ganhar visita hoje. Não ganha quem não quer. Eu ganho dinheiro fazendo isso, há nove anos. Dá certo. Mas é só fazer o básico. Pega esses slides depois, vê, meu blog tem isso? Tem aquilo? Olhe o checklist. Tem tudo o que o cara lá está informando? Tem. Beleza. Ou não tem? Vou arrumar tudo. Vocês vão ver que vai dar resultado. Fechando, para a gente encerrar, abrir para perguntas aqui. Se você quiser aprender mais, convido vocês que já estão aqui na campus. Amanhã, às duas e meia, tem a outra metade dessa palestra. Eu vou ensinar vocês como extrair o máximo do Google Analytics. Como montar um media kit decente, não só falar que eu tenho visitas, mas mostrar para o anunciante, olha, eu tenho tráfego qualificado. Olha, quais páginas do meu site realmente são importantes. O que dá certo? Onde está o meu público? Como que está o meu site em relação ao mobile, em tempo de carregamento? Tudo isso com uma visão gratuita. O Google Analytics dá isso de graça. Marca aí amanhã, aqui nesse palco, duas e meia, eu vou mostrar para vocês. Se alguém quiser em São Paulo aprender com a gente, SEO, ter dois dias de imersão, só sobre isso, a gente tem o nosso curso. Se você quiser aprender de graça ainda, tem um fórum do Google para você entrar nesse endereço aqui. Você entra e você pode compartilhar ideias e tirar dúvidas com outros profissionais. Se você quiser aprender no nosso blog, tem, se eu não me engano, 1.700 artigos publicados dentro do blog, gente. De graça, para você ler, aperfeiçoar, saber o que tem mais. Tem esse site, para quem gosta de conteúdo gringo, entra ali no inbound.org, vocês vão ver só o artigo gringo lá, ele é tipo um agregador de artigos de marketing digital, que as pessoas votam e tal. Tem muitos artigos muito, muito, muito legais. Tem a nossa página no Facebook, a gente compartilha dicas só lá dentro. Então, se você seguir ela, vocês vão ter dicas que só aparecem lá. Tem o meu perfil aqui no Twitter, que é arrobafabricota.com2t. Se você quiser pegar essa palestra aqui, eu vou twittar o endereço dela logo mais. Eu vou colocar ela online e você pode baixar. Segue lá, arrobafabricota e coloco para vocês. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu sei que metade do pessoal quer estar aí para ver o Jovem Nerd, não eu, mas, enfim, se alguém quiser aprender mais sobre esse, eu estou aí, eu vou ficar aí na palestra. Eu acho que eu tenho tempo para perguntas aqui? Tem? Pode mandar o que quiser, qualquer segmento, qualquer coisa. Estamos aí. tem uma dúvida ali no meio. Tomar uma água aqui. Ah, e desculpa o sotaque aí, tá, gente? Boa noite, meu nome é Jackson. Você falou bastante sobre SEO em WordPress, mas SEO para Joomla? Cara, a única diferença do Joomla para o WordPress vai ser que você não vai poder aproveitar aquele plugin WordPress SEO. eu não sei exatamente quais são os plugins que funcionam para Joomla, mas é só ver qual a funcionalidade que ele faz e procurar um substituto em Joomla. Toda ideia, se você abstrair, vai na apresentação e depois deleta WordPress aparecendo, escreve Joomla, você vai ver que vai funcionar praticamente tudo. Só os plugins que eu falei que são de WordPress que não funcionam. O resto tudo, todas as ideias funcionam. Infelizmente, eu não trabalho com Joomla para te falar qual plugin funciona, mas se você quiser me mandar um e-mail depois ou mandar um tweet, eu posso te recomendar alguns. Beleza? Quem aqui? Está com o braço? Aqui. Eu queria saber se tem algum livro de SEO que você recomenda. tem um que saiu um mês atrás que é o mais foda, mas está em inglês. É o... Se você for na Amazon e digitar Moz Blog M-O-Z Espaço Blog é um resumão do site da antiga SEO Moz. Eles fizeram um livro com isso. Está super atualizado, tem umas 300 páginas só de conteúdo top. Se você quiser em português, eu recomendo o livro que chama A Arte do SEO versão 2. Está um pouco atualizado, com terminologia nova, tem uns capítulos a mais. Ele está em português, se eu não me engano, é pela editora Nova Tech. Então, para quem quiser em português, vai nesse. Para quem quiser em inglês, vai no livro do Moz Blog lá. Se eu não me engano, chama em Bound Marketing SEO Moz Blog. Alguma coisa assim. Está bom? Para quem está bem do zero, começando, e quer fazer um blog ou alguma coisa, você recomenda o Wordpress mesmo? Isso. Vai no Wordpress, não comece errado. Esquece o blog, esquece o Wordpress.com também, não vai no Wordpress.com, porque essas plataformas, depois, quando você quer migrar para uma coisa independente, tipo, seu nome.com.br, é praticamente impossível você conseguir tirar tudo de lá. Então, faz o investimento, economiza 30 reais, você compra o nome, teu nome.com.br, ou tua ideia.com.br, vai lá, instala um Wordpress, o Wordpress padrão que a gente fala, faz a instalação. Normalmente, as empresas hoje já têm um botão no painel de controle que instala o Wordpress para você e começa por ele. Ele é a plataforma mais aberta, depois você consegue migrar se você quiser mudar de algum jeito. Tem muitos plugins, tem muito suporte, muita gente que conhece, muitos amigos seus, provavelmente já conhecem um pouco. Tem vários temas também, que é o fundo ali, bacaninha, bonitinha, que você pode escolher milhares diferentes para não gastar com isso também. Então, começa no Wordpress, tá? Não começa no blog, wordpress.com. Tem uns que chamam, uns que fazem flash, uns novos aí lá de Israel que fazem flash. Não vai nesse conto não, vai no básico, Wordpress. Mais uma coisa, tua opinião sobre a recente compra do Tumblr pela Yahoo. Tu tem, assim, eu li depois que a galera estava abandonando, tu tem alguma opinião? Eu, na verdade, eu odeio o Tumblr, porque para o Google ele é ruim. A essência do Tumblr é interessante para a galera. Você escreve rápido, coloca lá, e ele tem um botão que é praticamente você recopiar o post da pessoa e repostar o conteúdo da pessoa. O problema é que o Google, quando ele vê isso, esse conteúdo replicado, ele não gosta da replicação, ele gosta do conteúdo original. Então, falando de Google, o Google não vai dar tanto valor se você só replicar a coisa. Mas se você criar conteúdo original no Tumblr, ele vai gostar. Mais uma vez, como é uma plataforma proprietária, você não consegue tirar nada do Tumblr e migrar depois para você. Então, eu ficaria meio receoso, assim, eu não consigo customizar o Tumblr do jeito que eu customizo Wordpress. Então, assim, pode ser que com a Marissa Maia lá, ele faça uma bela revolução, aprimorem bastante, mas eu acho que vai ser mais um blogger da vida, tá? Mais um espaço para eles colocarem os anúncios deles lá. Nesse teu site, que você falou que está toda essa apresentação completa, eu quero isso e outra coisa, tem outra segunda. Quando, ao instalar o Wordpress, que você falou, dá para meio que testar o site, meio que estudar como seria o site para depois publicar? Ele perguntou duas coisas, ele quer a apresentação, a apresentação eu vou publicar no meu Twitter aqui, depois você procura lá, twitter.com.br Fabricota, eu vou twittar o endereço que você consegue a apresentação. E ele perguntou se depois que eu instalo o Wordpress, eu posso deixar o... Oi? A de amanhã também, vou twittar por aqui. Mas, a grande sacada do Wordpress é que você tem um negócio que chama modo de manutenção. Se você pesquisar direito em modo de manutenção o Wordpress, ele vai te ensinar como deixar que as pessoas vejam, olha, nosso site está temporariamente fora do ar, mas você que é o administrador consegue configurar todo o site, ajustar ele todo direitinho. Então, dá para fazer sem que as pessoas olhem. Isso, você tem que ter ele criado, o seu nome, o seu site na internet criado e o Wordpress instalado para conseguir fazer isso. Do contrário, você pode até fazer local. Para quem quiser, dá para fazer local. Você pode instalar o AMP da vida lá, o XAMP, o nome que você quiser dar, você consegue instalar local, testar tudo direitinho e depois subir o seu tema e o seu conteúdo. Tá bom? Pessoal, eu estou aí à disposição para quem quiser. Valeu, obrigado pela oportunidade. Amanhã, duas e meia.